Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe pra vocês favoritos de farmácia, isso mesmo, gente, favoritos de farmácia pra mostrar pra vocês que tem muito produto bacana na farmácia, que nem sempre produtos legais é difícil de encontrar ou custam muito caro, então eu trouxe pra vocês algumas opções tanto de cabelo, corpo, rosto, que encontra facilmente na farmácia, tá bom, gente? Todos esses produtinhos aqui eu encontrei super tranquilamente, claro que às vezes tem uma farmácia que vai ter uma coisa, outra farmácia que vai ter outra coisa, mas no geral eles são produtos bem populares e fáceis de vocês encontrar e principalmente naquele precinho que a gente ama, tá bom, gente? Desde já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, temos vídeos aqui no canal quase todos os dias aí de segunda a sexta-feira, tá bom, gente? Me segue também no Insta, que eu sempre mostro todas as novidades por lá, então chega de blá 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 e bora pro vídeo. Trouxe aqui pra vocês, ó o tanto de coisa uma cestinha aqui, uma caixinha recheada de produtos de farmácia, então não tem desculpa de não querer se cuidar, de achar que é difícil de ter produto, que é muito caro, beleza? Vamos lá. Vou começar, gente, com sabonete facial, eu adoro esse daqui da Garnier, ele é muito bom, gente, ele é muito fácil de encontrar também. Eu não vou lembrar os preços de cabeça, tá, gente? Já faz um tempo que eu comprei esses produtos, então eu não vou lembrar de cabeça, mas é só você dar um Google aí, colocar o nome do produto, jogar no Google que vocês conseguem encontrar o precinho facilmente. Então esse daqui da Garnier, ele é uma limpeza facial, efeito mate, ele purifica, uniformiza e reduz as marcas, e ele é anti-oleosidade. Gosto muito desse sabonete, você usa só um pouquinho, espalha nas mãos, espalha no rosto. Eu já usei em vlog com vocês, e é muito fácil de vocês encontrarem aí na farmácia. Outro produto que eu amo de paixão, e esse daqui, eu acho que assim, eu nunca encontrei outro que substituísse, é esse óleo de banho da Nivea. Esse daqui é um sabonete líquido óleo para banho. Na verdade, o que eu faço? Eu tomo banho de sabonete no corpo todo, depois eu venho com o óleo de banho, ele é para um cuidado intenso, e ele deixa a sua pele macia e sedosa, gente. É da Nivea, eu já usei outros óleos de banho, e eu não gostei tanto quanto esse daqui. Ele é maravilhoso, ele não deixa o teu corpo oleoso, nem o chão do banheiro oleoso, nem liso, que às vezes tem óleos que deixam o chão do banheiro super liso e perigoso até de cair. Então esse daqui não, gente, ele é perfeito. Um produto que, olha só, vocês veem o quanto eu gosto desse produto da Johnson, ele é o sabonete glicerinado. Olha o que eu fiz. Comprei o pai. Comprei o pai da família, porque, gente, estava valendo muito a pena. Esse daqui tem 750ml, e aí eu vou colocar dentro desse frasco, né, porque é mais prático esse pequenininho pra deixar dentro do box, e eu sim, deixo dentro do box, porque eu uso pra várias coisas, mas principalmente pra lavar a pepeca. Eu só lavo pepeca com sabonete glicerinado infantil. Já falei em outros vídeos, eu tenho alergia a sabonete normal. Mesmo os íntimos, eu não posso usar. Às vezes que eu usei sabonete íntimo ou que eu usei sabonete normal, coça demais depois do banho, então me dá alergia. Então, assim, comecei a usar sabonete glicerinado, e eu sempre uso esse daqui da Johnson, então comprei até o grandão, porque vai render muito. Mas além de lavar a parte íntima, você pode lavar o rosto, ele é maravilhoso pra lavar o rosto pela manhã. Eu lavo pixels também com ele, e às vezes, quando eu vou dar banho nos meus cachorros aqui em casa, e às vezes acaba o shampoozinho deles no meio do banho, ou não tem um shampoo novo pra usar, eu acabo usando o sabonete de neném até pra dar banho nos cachorros, porque se não irrita a pele de neném na minha cabeça, não vai irritar a pele de cachorro também. E sempre deu super certo. Então é realmente um produto coringa, que dá certo, assim, pra tudo que vocês imaginarem. Se quiser tomar o banho todo com ele, também dá, tá bom? Ele é o sabonete líquido da cabeça aos pés, então de bebês você pode lavar o cabelo, tudo. Mais um produtinho que eu amo é esses olhinhos aqui pra cabelo, ainda mais agora que eu dei uma iluminada no meu cabelo, vocês viram que eu estou iluminada? Eu gosto demais de usar esse daqui, ó a Pérola fazendo barulho. Tá aqui com a mãe, né, filha? Tá aqui com a mãe, a Pérola tá sempre junto gravando vídeo. E esse daqui é um olhinho extraordinário, ele é um óleo de flores preciosas, ele tem tratamento condicionante, ele é da L'Oreal, da Eusev, né? Super baratinho pra encontrar também na farmácia, gente. E eu uso bastante, principalmente agora que eu tô com o cabelo descolorido, todas as noites eu encharco o cabelo de óleo pra deixar ele realmente bem, bem nutrido. Mais um produto que eu sou fã, é esses potões, assim, da Scala. Eu acho que eles são ótimos pra fazer receitas caseiras de cuidados com o cabelo, eles são ótimos pra fazer o pré-shampoo. Então, esse daqui que eu escolhi é o óleo de argã. Ele nutre e revitaliza para nutrição de cabelos secos e opacos. Ele tem ação em 3 minutos, ele é 100% vegano, 0% de origem animal e é liberado pra no-poll, low-poll, acho que é isso que fala. Eu não sou muito dentro dos assuntos de cabelo, não, mas ele é liberado pra quem quiser saber. E ele é 100% vegano, né, gente? Esse daqui é o meu óleo, meu creme de óleo de argã e eu gosto bastante pra fazer pré-shampoo no cabelo. Também eu paguei R$7,90, é super baratinho, mas não tem, eu acho que não tem em todas as farmácias, tá, gente? Mas dá uma fuçada aí na sua cidade que vocês encontram. Mais um produto que eu sou muito fã, é Bepantol e é mais um produto genérico que vai pra tudo. Eu uso desde passar em cima de corte, machucado, cicatriz, até quando você tá com a pele muito irritada, quando você tá com alguma parte do corpo queimada, assada, sabe? Então vale muito a pena, gente. Essa Bepantol Derma é a nova versão Oil Free e só pra vocês terem ideia do quanto eu gosto de Bepantol. Eu tenho quatro aqui em casa, só pra vocês terem ideia do quanto eu gosto e do quanto realmente eu uso, porque ó, essa daqui já tá no finalzinho, essa daqui eu comecei a usar e essas duas já estão esperando pra uso. Então assim, eu realmente adoro Bepantol, é algo genérico e que vai assim com tudo, sabe? Aquele produtinho que resolve pra tudo. Quando a minha pele tá sensível, eu passo na pele, ele dá uma acalmada. Gente, maravilhoso. Falando de rosto, também indico pra vocês esse hidratante da Neutrodina. Ele é o Hidra Boost. Ele é um gelzinho pra hidratar a pele. Pra quem tem pele oleosa, se joga nesse creminho. É maravilhoso. Ele é fácil de encontrar também. Tem vários outros produtos da Neutrodina, mas esse daqui é incrível, gente. Eu amo esse produto. E ele deixa a pele muito hidratada. Ele é em gel, então ele não pesa. Pra pele oleosa é perfeito. Esse daqui, gente, é o CeraVe. Ele é uma loção hidratante pra pele seca, a extra seca. Eu gosto porque ele seca rapidinho. Então às vezes você passa nas áreas que estão mais ressecadas do seu corpo. Eu gosto de passar nas pernas. Minha perna é bem seca. Então eu passo nas pernas, passo no joelho, passo no cotovelo, no calcanhar. E ele é maravilhoso. Seca super rapidinho e tem uma super ação hidratante. Gente, CeraVe, então, é um dos hidratantes que eu mais gosto, que com certeza eu mais indico. Inclusive eu sei que muitas grávidas usam o CeraVe na barriga, no bumbum, no peito, porque são as partes do corpo que mais crescem na gravidez. Então, assim, tem gente que realmente não troca o CeraVe por nenhum outro creme durante a gestação. Não sou gestante, não sei, nunca testei, mas quem sabe um dia. Ai, gente, agora é um dos amores da minha vida, que chama Mineral 89 da Vichy. Ele é perfeito, gente, maravilhoso. Ele é também um... Ele é em gel, ele é transparente, sabe? Ele é quase tão bom quanto esses dois. Eu amo os dois, mas esse daqui é ainda mais leve. Então, pra quem gosta de uma hidratação um pouquinho mais pesada, pega esse daqui. Se você gosta realmente só daquela hidratada e deixa a pele mais fresquinha, mais leve, ideal pra usar durante o dia, embaixo de maquiagem, Mineral 89 da Vichy. Não é um produto barato. Tem o pequenininho também, que eu tenho, mas o meu quase jaz. Ó, o meu pequenininho tá aqui, o meu filhote. Ó, tem o meu pequenininho e o meu grande. E aí, o meu pequenininho, gente, ele é de 30ml. Eu tava, assim, economizando, até que eu recebi esse de 50ml aqui. E aí, eu falei, ah, agora posso usar de novo. Ele é maravilhoso, gente, eu amo. Mas ele custa, em média, de 100, 100 e poucos reais. Então, acho que é um dos produtinhos mais caros que eu trouxe pra vocês, mas também é uma ótima opção. Outro produto pra pele maravilhoso, um dos melhores protetores solar que eu já usei, Biore UV Aquarit. Ele também é em gelzinho, super gostosinho de usar, gente. Olha, ele é em gel, ele não fica branco na pele, ó. Você espalha, ele some. Ele é um gelzinho muito gostoso, ideal pra quem... Pra todos os tipos de pele. Principalmente pra pele oleosa. Ele tem ácido hialurônico na fórmula, então vai hidratar muito a pele também. Pra quem tem pele seca, vai sentir a pele bem hidratada com ele. Não é aquele protetor que fica esturricado na pele. Ele é um protetor que deixa confortável, mas você sente ele na pele. Sente que ele tá ali hidratando mesmo a tua pele. Biore Aquarit. Um dos melhores, assim, disparado que eu já usei na vida. Água micelar da vida, Bioderma. É... a minha tá... é a pequenininha. Eu já tive a grande. Ela é maravilhosa. A minha Sensibio, é... Sensibio H2O. É uma das melhores que eu já tive. E, tipo assim, não tenho nem o que falar, gente. Ela remove maquiagem, remove a prova d'água, remove rímel, remove delineado, remove até os pecados, gente. Demais. Incrível essa daqui. É pequenininha. Versão viagem, mas tem a grande. E pra quem não tiver encontrado essa da Bioderma, tem uma água micelar da Garnier, tá bom, gente? Que é tão boa quanto. Mas eu ainda prefiro Bioderma. Então, assim, é tão boa quanto, mas se eu puder escolher, eu escolho Bioderma. Tônico, gente. Amo esse tônico da Nivea. O meu só tem um golinho. Conseguem ver aqui? Só tem um golinho de tônico embaixo. Mas é o meu protetor, não. É o meu tônico adstringente preferido. Ele é tônico adstringente para controle de brilho facial para pele mista à oleosa. Mas quem tem pele seca, usa e ama também. E é maravilhoso, gente. Não tenho nem o que falar desse produto perfeito sem defeitos. Mais um produto Bioderma. Gente, eu engatei a primeira aqui e tô indo, né? Tô falando aqui e não tô dando nem pausa. Mas é porque eu não quero que fique um vídeo tão longo. Mas eu quero passar todas as informações dos produtos pra vocês. Cicabio Creme da Bioderma. Maravilhoso. Ele também é um produto restaurador da pele. Então, aquele dia que tua pele tá muito seca. Aquele dia que tua pele tá irritada. Que tua pele tá com alguma inflamação. Maravilhoso. Cicabio. Ele é um creme reparador. Ele é hipoalergênico. Gente, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Ele é escrito tudo em francês, eu acho, atrás. Porque ele é um produto da França mesmo, né? Made in France. Mas, incrível. Também tem na farmácia Bioderma. Perfeito. Sem defeitos. E eu acho que agora é o último produtinho. Que é esse daqui. Pra área dos olhos da L'Oreal. Ele é o Revitalift Hialurônico Olhos. Então, eu pego uma gotinha dele, gente. Uma gotinha. E aí, eu passo aqui embaixo dos olhos, assim. Pra hidratar. E ele fica muito hidratado. Muito gostoso. Deixa a pele super macia. E rende muito. Por mais que ele tenha 15 gramas. Ele seja pequenininho. Ele rende muito. Porque você usa uma gota. E ainda você divide no dedinho. Só pra passar na olheira, gente. Ele é só pra área dos olhos. Por isso que ele é pequenininho. E rende, rende, rende. Que você vai cansar de usar. E não vai ter acabado o produto ainda. Acho que foi isso, gente. Esses são os meus favoritos de farmácia. São os produtos que eu mais uso. Que eu mais acho que vale a pena. Que eu mais gosto. E que, com certeza, eu sempre recompro. Tá bom? Acabou, eu tô recomprando. Com certeza. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa o falatório. Eu acho que eu já falei muito rápido, né? Desculpa. Mas é isso, gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E também me segue lá no Instagram. Estou esperando vocês por lá. Pra gente bater muito papo sobre produto por lá também. Um beijo. E até o próximo vídeo.